Caminhonete capotou no binário da rua Uruguai. O motorista de uma caminhonete que vinha pela rua Umbelino de Brito, no binário da rua Uruguai, no centro de Itajaí, avançou o sinal vermelho no cruzamento com a Juvenal Garcia. O carro atingiu uma EcoSport branca, que capotou com o impacto da batida. O motorista da EcoSport teve que ser socorrido pelo corpo de bombeiros. Estátua da Liberdade desaba com a ventania. A Estátua da Liberdade da loja Havan, da cidade de Capão da Canoa, no litoral do Rio Grande do Sul, desabou na manhã desta segunda-feira. A queda não deixou ninguém ferido e rendeu muitos comentários e memes nas redes sociais. A escultura, que é uma réplica da Estátua da Liberdade e virou símbolo da rede de lojas, teria sido derrubada por conta das fortes rajadas de vento que atingiram a cidade gaúcha no início da manhã. Terça-feira terá a madrugada mais fria do ano. A terça-feira terá a madrugada mais fria do ano em Santa Catarina. Uma massa de ar seco e frio vinda de regiões polares chega ao estado despencando as temperaturas. A previsão é de até menos 5 graus, com máxima de 2 graus para a região do oeste ao planalto. No litoral, as mínimas devem ficar entre 3 e 10 graus e há risco de nevoeiros isolados. A partir de quarta-feira, as temperaturas voltam a subir gradualmente. Esses foram alguns dos destaques desta segunda-feira aqui na região. Confira mais em nosso site diarinho.net.